Este grave acidente foi registrado neste domingo, próximo das 18 horas, envolvendo um gol emplacado em Mangueirinha. Segundo informações colhidas no local, a condutora de 40 anos perdeu o controle da direção, saiu da pista e bateu forte contra uma árvore. No carro havia ainda uma passageira de 42 anos que ficou ferida. No banco traseiro estavam três crianças que, felizmente, não se feriram. O Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência e encaminhou as duas vítimas para a UPA de São Lourenço do Oeste. As vítimas são moradoras de Pato Branco.